Olá Brasil! Olá todo mundo! Tudo bem com vocês? Então esse é mais um vídeo aqui do canal do fotógrafo brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias. E eu sou o Nandinho. Então pessoal, estamos em mais um vídeo aqui na nossa casa da Normandia e vocês viram há pouco tempo nós postamos um vídeo mostrando alguns dos quadros, novas aquisições de quadros para nossa casa nova da Normandia. É isso aí! Os quadros são lindos, não só os quadros como também as molduras. É, tem uma breve inclusive aqui atrás. Exatamente! Esses quadros que estão aqui formando um pouquinho nosso cenário, um cenário improvisado, também já são quadros do outro vídeo. É isso aí! Se você não assistiu, assista, que realmente tem quadros muito bonitos. Os quadros todos têm alguma história, enfim, da forma como nós adquirimos, mas no momento certo nós vamos fazer vídeos de cada quadro especificando e detalhando mais cada quadro. É isso aí! Bom, hoje mais uma vez vamos então mostrar mais alguns quadros de forma que vocês já conheçam aí mais alguns, mais algumas opções de quadros. Vamos começar então, eu já vou começar com esse quadro. Olha Nandinho! Sim! Você tá muito chique, Nando, porque você tem quadros realmente maravilhosos. Esse quadro é lindo, uma paisagem linda, não é? Olha essa pedra grande ali, Nando! Sim, é muito bonito! Será que a gente consegue descobrir, será que você que tá aí, já foi aqui nesse lugar, consegue descobrir aonde que é? Porque essa pedra ela é bem particular, né? Eu já dei uma pesquisada e não consegui, tá, pessoal? Já vou adiantando pra vocês. Não é em Etreta, não é ali nas falés, pelo menos conhecido assim, pelo menos que eu vi, entendeu? Mas às vezes vai aqui... Provavelmente, né, é algum local na França. A gente não sabe, mas o quadro é lindo, cheio de detalhes. Sim! Eu gosto muito das pinceladas, das cores, da luz. Sim! Você também gosta, Nando? Eu gosto muito, muito, muito. Eu acho que é bem bonito, é uma pintura muito bem feita e... É dos poucos quadros, Nandinho, que o nome do pintor, ele tá gravado numa plaquinha aqui na moldura... Sim! E é, obviamente, o mesmo nome que tem a assinatura do quadro. Exatamente! Isso indica, com toda certeza, que é um quadro de um pintor importante. Sim! Então, é... Bom, a gente não sabe exatamente qual é o valor de um quadro desse, assim... Às vezes ele vale... Enfim, muito pode valer menos, mais... A gente não sabe, isso depende de uma série de fatores. Mas é um belíssimo quadro que nós adquirimos, conseguimos negociar e tal... Então, conseguimos... Foi uma boa aquisição. E vai ter um local especial, né? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Belo quadro, bela moldura. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Nós estamos vendo que, realmente, assim, o nível dos quadros, pro primeiro vídeo... O primeiro vídeo também tem quadros lindos, né? Os primeiros, né? Eu falo dos primeiros quadros. Mas a gente tem, cada vez mais, tentando evoluir... É, e eu acho que é isso também. Além da pintura, hoje em dia a gente também aprecia bastante as molduras, né? Então, assim, não basta só o quadro ser bonito. Eu acho que a gente entendeu que o conjunto ali que forma a beleza todo, né? Por falar em moldura maravilhosa, olha essa moldura pesada. Isso é madeira, gente. Muito pesado. Pesada, bonita, bem dourada. Olha só que coisa linda. E um quadro pequeno. Sim. Um quadro de flores, mais um quadro de flores. Extremamente delicado, assinado. Gente, perfeito o quadro. Sim. Perfeito o quadro. Os detalhes do quadro, hein, Nando? É, os detalhes que impressionam. Eu acho interessante isso também, esse tipo de moldura, esse tipo de quadro pequeno assim. É que a moldura, ela é feita com uma... O quadro, ele é colocado no final da moldura e dá uma profundidade muito legal, sabe? Eu acho que isso que é impressionante. Eu acho que é uma técnica que eles usam para quadro, quando eles são bem pequenos, colocar uma moldura um pouco maior e com uma profundidade, assim, para envolver toda a questão do olhar, da apreciação da pessoa. A gente usa o olhar da pessoa, do centro, né? O quadro, ele começa assim, já te impressionando. E tem degraus, né, assim. Exatamente. A moldura maior, depois a outra menor e vai entrando assim, é muito legal isso. Sensacional. Muito legal. Belíssimo quadro, extremamente delicado, extremamente refinado, né? Lindo, lindo, lindo. Realmente... Lindo. Uma belíssima... Esse aqui vai ter que ser com aqueles... A gente vai ter que colocar aquelas luzinhas, né? É... É verdade. Esse merece, porque pelo fato dele ser menor, assim, precisa ter uma luz mais direcionada para ele. Acho que é esse daqui, olha. Esse? Já vai nesse? Vamos nesse. Tem certeza? Sim. Olha esse aqui. Então tá. Esse quadro aqui, Nando, por que que eu fiz tanto suspense para esse quadro? Por quê? O que que esse quadro tem especial? Bom, aparentemente é um quadro, inclusive, com traços impressionistas. Sim. Mas um detalhe importante, qual que é, Nando? Conta aí, vai. Fala aí, pessoal. Ele é interessante que, quando a gente foi comprar ele, foi eu que fui lá pegar, né? Porque eu tava mais próximo. E a ex-dona dele falou que ele é um quadro antes Monet. Então é antes impressionismo. Havan Monet. Sim. Antes de Claude Monet. Antes de Claude Monet. E é interessante, é muito interessante isso, porque ele é meio impressionista, mas você não vê ele com tantos detalhes igual ao impressionismo. Porque impressionismo, ele é feito de uma forma que ele não é umas pinceladas um pouco mais grossa, mas ele tem mais detalhes do que esse quadro, por exemplo. Esse quadro, se você chegar muito perto dele, você vê tudo borrado. Você tem que afastar um pouco, que aí você vai conseguir ver alguns detalhes, tipo as árvores ali, aqui o pessoal na beira do rio. É muito interessante isso. E não vai dar pra vocês verem aqui agora, aqui atrás, esse é um detalhe muito interessante também desse quadro, que uma prova que ele é antes de Monet, que eu acredito no que ela me falou. Nessa versão. Nessa versão, que é muito antigo. Você vê que o tecido da tela é muito antigo e é um tecido mais grosso, sabe? Nós vamos mostrar no vídeo o que nós vamos fazer especialmente. Sim, é bem detalhado isso. Esse quadro é realmente impressionante e talvez uma das maiores aquisições da casa. Eu acredito que esse quadro aqui realmente é impressionante. Bom, muito feliz, muito orgulhoso dessa aquisição, um quadro assinado. Muito bom, muito bom realmente. Por isso que eu queria talvez deixar ele para o final, mas o Nadinho já quis mostrar. Não, mas para o final também tem um que vocês vão adorar. O Leandro deve estar esquecendo desse do final. Não, mas o do final. Não, mas esse outro também é maravilhoso. Vocês vão ver. Vocês vão ver por quê. Eu sou suspeito para falar. Mais um belíssimo quadro, mais uma belíssima moldura. Olha só que moldura linda. E eu gostei muito das cores desse quadro, combinando inclusive com o dourado da moldura, o amarelo ali, um pouco do céu que parece um pôr do sol, com o mar agitado. barcos que sugerem um pouco, algum evento marítmico, obviamente, mas assim, em alguma situação, talvez, a gente não sabe, porque tem uma bandeira da França ali, pode ser talvez de uma batalha, alguma coisa, não se sabe. Acho que não, porque são barcos pequenos, mas é um quadro muito interessante. A gente vê um bote ali também com pessoas. Eu não sei exatamente qual que é a história envolvendo exatamente essa cena, mas eu sei que é uma cena muito bem retratada, com muitos detalhes. Sim, muitos detalhes. E é interessante, que chama bastante nesse quadro, como muitos outros, mas é sobretudo o mar, né? É impressionante, sim. O movimento do mar e como que o pintor, ele consegue... É um gênio, né, gente? É verdade. Porque o pintor, ele nasce com o dom. É muito incrível. E os traços finos também, olha, se você olhar assim, até as linhas, as cordas dos barcos, tem traços bem finos, bem delicados. Será que você que está assistindo aqui o vídeo vai poder, vai ter oportunidade de ver esses quadros pessoalmente? A casa nós estamos preparando, não se sabe exatamente quando, mas nós vamos receber hóspedes nessa casa. Sim. Tá certo? Para as pessoas que querem conhecer a região da Normandia, conhecer o Monte São Michel, que é uma das grandes atrações aqui. E nós estamos próximos do Monte São Michel, de forma que você pode se hospedar aqui e ver o Monte São Michel à noite, a maré alta no Monte São Michel. Exatamente. Vocês podem ver depois, inclusive, contemplar melhor essa região. É fantástica. E esses quadros todos da casa, eu acho que deixam, refletem um pouco o clima da região, né, Nando? Eu acho que é isso. É, tudo tem uma... se casa, né? Sim. É muito, muito lindo. Tudo, realmente, essa casa vai ter muita coisa, muita história para contar. Deixa eu, então, deixa eu colocar esse aqui, peraí, calma lá. Agora sim é o quadro mais esperado, Nando, é isso? Eu diria uns dos mais esperados, né? Vocês vão entender por quê. Peraí, deixa aí nos comentários qual que é o quadro que vocês mais gostaram, né? Sim. Não é isso? É isso. Vamos lá? Vamos lá? Olha aí, esse quadro é sensacional. Quem é que será que consegue reconhecer esse local desse quadro? Vamos deixar aqui, antes da gente falar onde que é, alguns segundos aí para o pessoal tentar aí... Escrever, exatamente. Vamos comentar um pouco sobre o quadro, enquanto isso o pessoal vai colocando aí ou nos comentários ou no chat, qual que eles... O local exato desse quadro. Então, é um quadro que ele é impressionista, eu acredito eu, pelo formato, as pinceladas. Os traços são maravilhosos, são aqueles traços de tinta mais grosso mesmo, assim, que a gente vê, se você, não vou tocar, mas se você tocar você sente realmente a tinta e praticamente todos os quadros são assim, mas esses em especial a gente sente muito nítido, né? Os traços, as pinceladas, né, Nando? Sim. As cores são lindas, né? As roupas também é bem interessante, né? De época, isso daqui está claro, né? Sim. Século XIX, talvez. É muito, muito, muito charmoso, um quadro... A moldura linda também casa perfeitamente com o quadro, não é isso, Nando? É isso. Bom, já demos o tempinho, eu acho que o pessoal deve ter acertado. É. O pessoal deve ter reconhecido essa arquitetura ali no fundo. Sim. Né? Quem acompanha o nosso canal, quem vê tantos vídeos que a gente já fez e tudo mais, com certeza vai saber que essa é uma cena de Paris. Sim. Não é? E exatamente próximo à Torre de... Sanjac. Sanjac. Tour Sanjac. Tour Sanjac. Na verdade, isso aqui é um marchê de flores, né? Um marchê de flores... Mercado das flores. Das flores. Próximo à Torre... É. Próximo à Torre de Sanjac. Isso. No centro de Paris. Não é? Então, um quadro magnífico. Magnífico. Uma belíssima aquisição que um dia a gente conta para vocês como que foi adquirida, com detalhes, né? Para vocês entenderem. Um pouquinho também, conhecerem um pouco mais da história de mais esse quadro aqui, maravilhoso. Os quadros são todos dignos de um museu. São realmente sensacionais, né? A gente está muito feliz, com muito trabalho, com muito esforço que a gente tem adquirido esses quadros, sempre negociando, sempre indo visitar. Às vezes a gente gosta, às vezes a gente chega também e não gosta, então não leva, mas não tenha dúvida. Para a gente comprar o quadro, a gente tem que ter gostado. Tem que ter gostado, com toda certeza. Os dois aqui. Sim, sim, sim. Então, assim... Mas isso aí não tem briga, a gente gosta das mesmas coisas, né? É impressionante. A gente consegue identificar, a gente consegue perceber facilmente o que, para o nosso gosto, o que vai encaixar bem para casa. Então, não está sendo difícil fazer essas escolhas, mas, às vezes, é difícil no sentido de adquirir, né? Sim. Comprar e tudo mais. Mas está dando muito certo essa coisa dos quadros, né, Nandinho? É isso aí. Muito bem. Se você gostou, então, deixa o like aí. Mas eu quero também saber a sua opinião. Vamos falar também qual que é o quadro que você mais gostou e o quadro que eu mais gostei. Nandu, fala você primeiro, vai. O que eu mais gostei foi o das flores. Ele é bem pequeno, mas... O das flores. Para mim, ele... Ele é bem pequeno, mas, para mim, ele é muito bonito. Eu acho que... Tem cabeça pura. Sim. E eu acho que o conjunto da moldura com as flores, com... É maravilhoso. Maravilhoso. Realmente, está aí a prova que um grande... O quadro, para ser maravilhoso, não precisa ser grande. É verdade. O quadro... Muitas vezes, tem quadros pequenos que são muito mais interessantes, mais bonitos, mais... Com mais valor de quadros gigantescos. Eu vou... Para fazer... Para escolher um diferente, que eu também gostei muito das flores. Mas eu vou escolher o de Paris. É, o de Paris é maravilhoso. Maravilhoso. Em homenagem a todos os apaixonados por Paris, né? Que são membros aqui do canal. Então, em homenagem a vocês, está aqui o meu quadro preferido. Está certo? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu espero também que, realmente, vocês tenham a oportunidade, quem sabe, de você que está assistindo aí o vídeo, que venha pessoalmente conhecer, contemplar essas belezas todas aqui, essas maravilhas de... Porque a casa vai respirar arte, beleza, flores. É isso que nós queremos. É, e isso será um serviço exclusivo, tá, pessoal? Ah! Que vai ter carro, vai ter várias coisas legais. Mas deixando bem claro que isso vai ser só aberto dos nossos clientes, tá? Os nossos clientes. Então, isso é importante ressaltar. Porque... Se não, vira a casa da mãe Joana, não pode. Não, e eu acho que o intuito da casa, de tudo isso que a gente está planejando com muito carinho, com muito cuidado, com muito bom gosto, na minha opinião, um grande investimento, é proporcionar uma experiência para os brasileiros que vêm. Exclusivo. É isso. Então, vai ser bem legal. Então, entra em contato aí, se você tiver interesse, que a gente vai preparar um roteiro, uma coisa bem legal, exclusiva para você. É verdade. Então, o que o Nadinho está querendo dizer é que é uma experiência exclusiva para os clientes. Sim. Não é uma casa que vai ser aberta... Ao público. Para as pessoas entrarem e simplesmente chegarem aqui do nada e falarem, eu quero visitar a casa, eu quero tirar foto com a casa e tudo mais. Não, não vai ser possível isso. Não, nem dá, né, gente? A gente precisa colocar essa limitação, porque senão, eu tenho certeza que todo mundo vai entender isso. Claro, claro. Com certeza absoluta, eu sei que as pessoas aqui têm muito carinho pela gente e vão entender que é uma casa que a gente realmente quer receber as pessoas, os nossos clientes de uma forma muito especial, tá certo? É isso aí, pessoal. Muito bem, é isso então. Deixa aí o comentário, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.